E aí pessoal, beleza? Eu sou o Naoi e hoje eu vou estar aí fazendo a nossa top 5 jogos de 2023, na minha opinião. Diz aí se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha com a gente, posso gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os vídeos do canal aí. Eu faço bastante série de gameplays. Vamos começar então com o número 5, que é o Vengeful Guardian Writer. Esse é o jogo mais esquecido da lista, mas ele é bem legal, assim, ele é uma plataforma 2D que remete a era 16-bits, assim, eu esqueci. Ele tem um jogo específico que é parecido com ele da época lá antiga, que ele homenageia, não lembro qual é agora, Shinobi, alguma coisa. Mas ele é muito legal, ele é um jogo bem curto, tem umas 2 horas e meia, 3 horas. Eu fiz série no canal se vocês quiserem ver aí, dá uma olhada como é que é o jogo pra ver se vocês gostam, né? Mas foi bem legal, é um indie bem divertido. Eu acho ele um jogo nota 8, ele não tem nada muito de história, assim, ele é mais pro gameplay mesmo. Esse ano saíram vários jogos, assim, muito bons. O pessoal tá até falando que é um dos maiores anos pra jogos, assim, que teve. Pra mim eu não achei tanto, teve alguns jogos legais, mas foi bem pior do que os outros anos. Mas esse ano saíram vários jogos, assim, alguns que não vão estar na lista aqui, por exemplo. Street Fighter 6, Spider-Man 2, Starfield, Geo of Stars, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3, que é um dos que todo mundo gosta bastante, né? Diablo 4 eu até joguei um pouco, mas não gostei muito, por mais que eu gostei dos outros Diablos. Gostava muito do 2 e do 3. Assassin's Creed Mirage, Star Wars, Jedi Survivor, Armored Core, Dead Islands 2, Lies of P, Dead Space Remake, Alan Wake 2, Mortal Kombat 1, é muito louco. Kukum, Metroid Prime Remastered, se bem que é um remastered, não conta. Payday 3, Sonic Superstars, Hi-Fi Rush, eu também joguei um pouco e não gostei. Forest Polken, enfim, vários jogos que tiveram, né? Mas vamos lá pro número 4, então. E o quarto lugar fica com Hogwarts Legacy. É um jogo muito bom, assim, principalmente as referências aos filmes, assim, a fidelidade gráfica é muito detalhe, né? No ambiente. Eu fiz série dele também no canal, até o final. E foi muito legal, assim, não é um jogo, assim, nota 9, 10 pra mim. Foi um 8,5 por aí. É um pouquinho mais legal que o número 5 da lista, óbvio, né? Mas o gameplay dele é divertidinho. A história é meio tosqueira, assim, irrelevante pra mim. Mas eu gostei, foi um jogo bem legal, assim. Pra quem gosta dos filmes de Harry Potter vai gostar bastante. Mas o jogo... Pra quem não gosta do universo, o jogo não tem nada de mais, assim. Agora, o número 3, pra mim, já começa a ficar mais legal a lista. Por mais que essa lista tenha só os top 5, as minhas listas dos outros anos tinham mais jogos. Esse ano foi mais fraco, pra mim, especificamente, daí tem menos jogos. Aí o número 3, então, fica com Super Mario Wonder. Pra mim, eu terminei todos os jogos 2D do Mario que existem. Os 3D também. Pra mim, esse filme... Se não é o Mario 2D mais legal, é o segundo, assim. Eu não sei ainda se eu prefiro ele ou o Mario World. Ainda tenho a dúvida. Eu fiz 100% dele, tá? Platinei o jogo. Platinei, entre aspas, né? Que não existe, não entendo isso. Mas, é... Eu fiz isso com o Mario World também, na época, se eu não me engano. Ele é muito parecido com o Mario World, inclusive, né? Ele também tem referência a outros jogos 2D recentes, assim. Ele pega tudo... Bastante coisa legal de vários jogos. Pra mim, é o melhor Mario 2D, quase. Ou o melhor mesmo. Ainda não decidi. Mas ele fica no top 3 desse ano. Pra mim, foi um jogo com nota 9, tipo. Eu gosto bastante da série Mario. Tanto 2D, da 3D. 3D, acho que... Talvez seja mais legal. Talvez, ano que vem, a gente tenha um novo Mario, né? Que, ano que vem, é bem provável que a gente vai ter um novo videogame da Nintendo, né? Quem sabe venha um novo Mario 3D. Vamos, então, pro top 2. E o 2 vai se ficar com Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 original, pra mim, foi um dos melhores jogos que tem. Pra várias pessoas, né? Na verdade, a saga Resident Evil, ela tem vários jogos muito bons. E alguns bem... Nada a ver depois, também, né? No meio ali. Mas Resident Evil 4 foi onde mudou bastante pra ação. Daí, algumas pessoas gostam bastante. Outras, preferem os mais antigos. Daí, odiaram todos os Resident Evil desde então. Eu gosto tanto dos antigos quanto dos novos. E o remake, pra mim... Eu acho que eu ainda prefiro o original, por algumas coisas de nostalgia, assim. Alguns detalhes que tem. Mas o Separate Ways, por exemplo, depois... Eu não tô contando o Separate Ways pra fazer essa lista, porque ela é uma DLC. Pra mim, não conta. O Separate Ways, eu acho mais legal que o Separate Ways original. Mas não tem nada a ver com esse da lista que eu tô falando. Que é só o Resident Evil 4 Remake mesmo. Eu achei... Muita coisa melhorou do original. Algumas... Eu ainda prefiro do original. Mas é mais coisa de nostalgia, assim. O próprio boneco do rio. Algumas coisas... Detalhes, assim. No remake ficou mais legal, por exemplo, a parte dele ser mais de noite. Isso é o que veio na cabeça de principal, né? O gráfico, obviamente, é melhor. A jogabilidade... Melhorou. Também, né? A jogabilidade do 4 original hoje é um pouco datada. Mas ainda é boa pra mim. Pra quem vai jogar o Gingia e nunca jogou o antigo, deve achar estranho, né? Então o remake é muito bem-vindo. E vamos ver como é que vai ser o remake. Provavelmente do 5 que vai ser o próximo, né? Vamos ver se vai ser legal. Porque o 5 já é um jogo que eu não gostei. Na época que saiu. Pra mim esse jogo também foi nota 9. Também ele é mais... Pelo gameplay, né? Resident Evil tem a história toda zoada. Tem pessoal que gosta, é claro. Mas a história de Resident Evil é bem... O pessoal da Capcom até olha no Wikipedia pra fazer. Então agora, pro primeiro lugar. Jogo do ano. Pra mim vai ser Zelda Tears of the Kingdom. Inclusive, no meu canal eu faço só série de jogos que não são da Nintendo. Que eu não tenho placa de captura. Aí o Mario Wonder e o Zelda não consegui jogar no canal. Eu teria jogado. Se bem que o Zelda seria... Ia ser uma série com muitos episódios. Que eu fiquei muito tempo jogando. Acho que eu joguei umas 70 horas. E daria pra jogar mais ainda. Mas assim, o Breath of the Wild é muito bom. E esse daqui é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Vários jogos nessa lista aqui são bem Ctrl-C, Ctrl-V, na verdade. O Mario Wonder é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V do Mario World. Resident Evil 4 é o Ctrl-C dele mesmo. E o Zelda é do Breath of the Wild muito Ctrl-C mesmo. É o mais Ctrl-C dessa lista. Mais copiado e colado. Só que ele ainda tem umas coisas mais legais que o Breath of the Wild. Outras que não são tão legais assim. Que eu acho o Breath of the Wild melhor ainda. Aquela parte dos poderes, assim, dos campeões lá. Eu prefiro o Breath of the Wild, que eles não ficavam um monte de sombra atrás do Link incomodando. Eu aperto o botão e ativo as coisas sem querer. Mas o final do jogo, a história mesmo, de Zelda, pra mim, sempre é uma coisa muito épica, assim. É uma coisa muito... que eu sempre vou gostar bastante. O jogo, pra mim, não é um nota 10, nem esse, nem o Breath of the Wild. Mas eu achei ele um nota 9. Tanto na parte de gameplay e tudo. Gosto bastante. Mas, como eu disse, o primeiro lugar desse ano foi nota 9. Em alguns anos é nota 10, mas pra mim, esse ano foi mais fraco, como eu falei. Por mais que pra outras pessoas tenha sido muito forte. Pra mim, especificamente, foi mais ou menos, assim. Mas e se vocês gostaram da lista, se vocês gostaram do vídeo, compartilha com alguém que possa gostar. Se inscreve no canal se estiver gostando, pra não perder os próximos vídeos que tiver aí. E se vocês têm alguma ideia de vídeo que querem que eu faça. E até a próxima lista, o próximo gameplay. Adeus.